Quando você foi hackeado, você ficou sabendo como? Na verdade, eu não fui hackeado, eu caí por direitos autorais. Porque lá em 2011, ninguém sabia que a fotinha que saía lá no Ego, sei lá de onde, é de um fotógrafo. Lembra do site Ego? Sim. Nossa, é verdade. Hoje tem que sempre colocar vídeo de reprodução, alguma coisa de foto de reprodução. Não, hoje em dia eu pago todas as agências de banco de imagem. Eu não sabia também no começo. Na época, ninguém entendia o que é isso. Tanto que quando o meu Instagram caiu, eu tinha coisas de 2011. E eu, gente, mas eu nem sabia dessa época, porque eles foram atrás. Ah, então foram essas agências que foram atrás. Exatamente, exatamente. E aí ficou quanto tempo? Fora? Caiu muita gente nessa época. Eu fui primeiro a voltar. Graças a Deus eu voltei, porque eu tava indo fazer a cobertura do casamento real. Gente, eu lembro disso. Na Inglaterra. Eu lembro disso. Eu fiquei sete dias fora. Sete dias não, cinco, eu acho. Ficou cinco piores dias da minha vida, tá, gente? Eu assim, meu pai do céu. O que vai ser de mim? Na verdade, meu sócio tava pior que eu, né, Diogo? Me deu mais trabalho. Por quê? Porque ele tava mais desesperado do que eu. Eu tava segurando a onda, assim, né? Fingindo que tava tudo bem, né? Eu tava só na base do calmante. Quem que é o Diogo? É meu sócio. Mas não é público? Diogo é uma pessoa pública. E ele ser sócio no site? Eu sou sócio no site, sim. Quando você foi abrir o site, você chamou ele? Aham. Ele era meu amigo, conhecendo uma mesa de bar. Aí ele vinha mandando coisa pra mim no Facebook. A gente conversava pelo Facebook, né? Aí eu falei assim, vê aí. Ele é jornalista também. Eu falei, você vai montar um site? Você me ajuda? Aí falou... Ficou meio assim, né? Tipo... Ah, tá bom. O que a gente tem a perder? Eu tinha mais a perder na casa. E aí fizemos. Que levava o seu nome e tudo, é isso? Exatamente. Gente, ele deve ter falado que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Até aceitar desse negócio. É, acho que ele ficou feliz, né, Diogo? Acho que tu ficou feliz. A gente se dá super bem. Imagino. E aí ficou... Tipo assim, na véspera do casamento real... Não, na véspera do casamento real eu tava no voo indo fazer a cobertura pro GNT. Voltei. E era aqueles voos com Wi-Fi, né? E eu voltei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Precisa voltar. Aí voltou. No voo? Você tava no voo? Aham. Deu um gritinho? Não, eu fiz agora a novela da época. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Fiz igual aquela novela bem, cabinha. E aí voltei, consegui fazer tudo. Inclusive algumas agências de fora ficaram putas porque eu voltei, porque eles tinham derrubado uma galera. E eu voltei antes porque eu fiz todo o protocolo do Instagram, que era tipo provável que eu tinha direito, não sei o quê. Nossa, foi uma semana que eu nem dormia. Meu olheiro tava aqui. Como é que funciona isso? Você caiu, aí você recebe um e-mail falando? Alguém da plataforma vem falar com você? Você recebe um e-mail dizendo que existia uma denúncia de copyright. Ah, é por denúncia isso, não é o robô? É, exatamente. Eles iam lá e iam denunciando. Tipo, essa foto é minha. Essa foto é de tal pessoa. Essa foto é... Entendeu? Tá, tá. Pra você ter ideia, teve um anúncio das Kardashians, da Calvin Klein, que eu postei porque é da assessoria, não sei o quê. E aí, alguém tava dizendo que era deles. Eu falei, porra, mas a assessoria da Calvin Klein Brasil que mandou. Aí eu tive que ir falar com a pessoa da assessoria, provar um por um de que eu tinha o direito. Nossa Senhora. Você lembra quantas que foram, assim? Quantas matérias? Cara, primeiro que a gente, quando voltou pro Instagram, a gente falou assim, apaga tudo de 2011, de 2014 pra trás. Aliás, acho que a gente apagou... Muita coisa. Muita coisa. Porque a gente não sabia o que tinha sido postado. Então a gente apagou, falei assim, não, vamos começar do zero. Porque lá eu não tinha esse conhecimento, né? Então, aliás, fica a dica. Inclusive, a Khloe Kardashian já foi processada por postar uma foto dela mesma no Instagram. Não. Sim, porque o paparazzo tirou a foto dele. E ela não marcou ele? É isso? Não, não deu direito. Ela teria que ter comprado a própria foto. Gente, mas a imagem é dela. Aí que entra... Aí você chama o seu jurídico. Tá certo isso? Aí você chama o seu jurídico. Pode procurar. Você vai processar nós? A Didi Hadid, Didi Hadid, também fez a mesma coisa. Tanto que ela tweetou assim, é um absurdo eu não poder ter a minha própria imagem. Várias pessoas já estão. Não vai ser liberado, né? Pode procurar. Pois agora. Agora tá sabendo. Eu não consigo mais falar sabia e sabendo sem falar com esse sotaque. Isso é um meme? É. Não sabia? Não sabia. Agora eu tô sabendo. Pois agora. Agora eu tô sabendo. Não vou te mandar. Gente, eu tô chocada. Então se o cara tirar... Tipo assim, se eu tivesse postado a foto do cara que tirou aqui? É da G News. Eu recebi no meu e-mail. Você postou? Deixa eu falar. Eu não. Ah, eu não preciso. Você vê que postaram falando que a Lou era eu? É uma foto que aparece a Tatá. Ah, não. Você tá falando... Eu tô falando da foto da Juliette. Eu vi também. Ah, tá. Você viu a da praia? Vi. A gente falou que era você mesmo. É, então. Era a Lou. Era a minha irmã. Todo mundo confunde. Eu e a Lou. Aí todo mundo... Gente, não é a Bruna. Tudo bom? Mas enfim. Enfim.